Aê, joga mesmo, joga mesmo, joga mesmo, caralho Aê, que isso, hein? Aê, moleque é brabo mesmo É Matheus Sapin, cara, vai, 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 caralho, vai Quero ver jogar na frente Vai devagarzinho, bota a mão no paredão E joga pro Matheus Sapin Joga, vai piranha, vai jogando esse cozin Veste piranha para o Matheus Sapin, caralho, vai Joga piranha para o Matheus Sapin Ela desce a xereca, ela desce o cozin Desce a xereca, desce devagarinho Ela desce a xereca, desce devagarinho Vai piranha, desce a xereca para o Matheus Sapin Quero ver jogar, vai, bem devagarzinho Vê jogar, vai, bem devagarzinho Eu quero ver jogar, vai mulher Para o Matheus Sapin Vai desce a xereca, desce devagarinho Desce a xereca, desce pro Matheus Sapin É, é, é foda mesmo, caralho Aí, tá entendendo, né? Tá entendendo que o moleque é a praga do rato, né? É, bota no teu poder que acha aí Vai melhor, caralho Bota no teu set, amigo, que saco, caralho, o moleque é a praga Tá entendendo que o moleque é a praga do rato, tá entendendo que o moleque é a praga do rato, né? Quero ver jogar na frente, vai devagarzinho Bota a mão no paredão e joga pro Matheus Sapin Joga vai piranha, vai jogando esse cozin, caralho Veste piranha, para o Matheus Sapin Caralho, vai joga piranha, para o Matheus Sapin Ela desce a xereca, ela desce cozin Desce a xereca, desce devagarinho Ela desce a xereca, desce devagarinho Vai piranha, desce a xereca, para o Matheus Sapin Quero ver jogar, vai, bem devagarzinho Vê jogar, vai, bem devagarzinho Eu quero ver jogar, vai mulher, para o Matheus Sapin Vai desce a xereca, desce devagarinho Desce a xereca, desce pro Matheus Sapin É, é foda mesmo, caralho Aí tá entendendo, tá entendendo que o moleque é a praga do rato, né? É, bota no teu poder que acha aí Vai melhor, caralho Bota no teu set, amigo que sai do caralho É, tá dando lá nas meias, vem É, escuta o som